A gente abre o programa com as notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira! O Conselho Nacional de Justiça abre inscrições para o novo Encontro Nacional do Judiciário. Sob a coordenação do CNJ, os 91 tribunais do país, representados por seus presidentes, vão estabelecer as metas do Judiciário para 2016. O encontro marca ainda a entrega do selo Justiça em Números, com o cedido às cortes que investem na excelência da gestão da informação. O evento será realizado no Centro de Convenções em Brasília. O prezo para se inscrever termina no dia 18 de novembro. STF, STJ, TSE e TST se unem para promover o 4º Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário. As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro. O evento acontece nos dias 18, 19 e 20 de novembro, no Auditório do Superior Tribunal Militar em Brasília. O objetivo é capacitar servidores e colaboradores do Poder Judiciário para atuarem com mais eficiência e segurança na gestão de documentos digitais. As inscrições podem ser feitas no site do Conselho da Justiça Federal, cjf.jus.br